E a magia sempre esteve presente no futebol, mas ninguém fez dela um verdadeiro espetáculo como o Ronaldinho Gaúcho. Ele não só jogava bola, ele encantava multidões com seus dribles, sorriso e lances que ficaram pra sempre gravados na história. Hoje você vai conferir 15 momentos em que o Ronaldinho Gaúcho chocou o mundo. Mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E o primeiro jogo do Ronaldinho no Camp Nou foi algo de outro planeta. O relógio já marcava mais de meia-noite e a torcida estava lá, lotando o estádio. E não é que ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Barça logo na sua estreia, um começo que anunciava já o que estaria por vir. Poucos jogadores na história tiveram a honra de serem aplaudidos de pé pela torcida rival, mas o Ronaldinho conseguiu. No Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, ele deu um show, marcando dois gols que entraram para a história. Até mesmo os torcedores merengue não resistiram e ovacionaram o bruxo. 3 against 2, Ronaldinho into the area, Ronaldinho, 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 what a goal, that is magnificent, that is why he has got the golden boot. And I tell you what, there are even Madrid fans applauding. That is absolutely magnificent. Speaking of pace though, here's Ronaldinho again, he's already done Ramos once, here he goes, Ronaldinho, Ronaldinho, 3-0, Ronaldinho, my word. And I tell you Paul, if people stood up and applauded Ronaldinho last time, I would say probably 50, maybe not 50, a big chunk of this stadium is on their feet applauding him. What a magnificent player this guy is, as you say, he's won the France Football Ballon d'Or, European Football of the Year, effectively makes it world. E a Copa do Mundo de 2002 foi inesquecível. Um dos lances mais emblemáticos foi o gol de falta contra a Inglaterra. O chute perfeito que encobriu o goleiro inglês virou um dos momentos mais icônicos da história das Copas. E claro, foi o Ronaldinho que assinou essa obra de arte. Ferdinand, a sua defensa, bem desde o fundo. Sim, é um líder natural aí nessa zona, que patada ele mete, mira nomás, aí se espera... Skolz. Skolz se mete uma patada aí sem necessidade, porque, bueno, ele... É um, insisto que é um volante de enganche muito mentiroso, porque realmente quando ocupa andar patadas, chega rápido. Mas também é um grande jogador, né? Sim, se dá o tempo disso, e também com a pelota é muito perigoso ao frente. Vai pegarle o Ronaldinho Gaucho. Já o faz, perna derecha, direto ao arco. Golazo! 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 Aso! 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 Ronaldinho Lópezcoe, se equivocou Siman e se la mandou a guardar. Olha só, superou ao maestro, ao melhor pateador do mundo, a Beckham, se la dá na cara a Ronaldinho. Gaucho tira a pelota em um centro, a segundo palo, e busca e encontra o ângulo. Não sei se o buscou, estou seguro que não intentou ponerla aí. Era um centro passado, segundo palo para seu companheiro. O Ronaldinho Gaucho sempre foi muito talentoso e objetivo. Muitas vezes suas jogadas geniais terminavam com a bola na rede, mas algumas vezes isso não acontecia, como esses lances aí. Samuel buscando a Ronaldinho, que vence a Ronaldinho por la banda, atenção a Ronaldinho que ataca e está solto. Ronaldinho, que é o lado da vaca, se la cambia de pie, se vale todo Ronaldinho! Gol! Vai, é que jogaba. Este sí é o melhor jogador do mundo. Este sí o é Ronaldinho Gaucho. Se interessa, cai o estadio. Se interessa, cai o estadio. Impresionante, Michael. O público antigo. Impresionante. Madre, ela toca a Ranzubia, eh? Sim. Al Ronaldinho. Oh, madre mía, que acaba de... Impresionante o passe para Alarzo Pinto! Não, mas não é só isso que vamos ver agora, mas depois disso, é o passe, a condição do passe é tremenda. Fíjense que espectáculo. Capulagui, fala, centrado, olagui, Ronaldinho na esquina. Por ser que seja que este piloto é Júlio! Gol! Gol, 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 gol! E não era só na caneta que o Ronaldinho era especialista. Dá só uma olhada que espetáculo que foi esses chapéus. E nem mesmo o Dung escapou da magia do Ronaldinho Gaúcho. Dá só uma olhada no que ele fez em Grenal. Olha, Aguinaldo, olha, Aguinaldo, que boa jogada. Para Ronaldinho. Olha o toque. De lance de craque. Capitão Ronaldinho, a trampa de marcamento e vai gol! Gol! Olha esse canteio cobrado curto do Ronaldinho. Para Rodrigo, devolução para Ronaldinho. Olha o trible dele. Trible de craque, cruzou. Afasta a zaga. Ronaldinho dele, o canhá de novo. E no Flamengo, o Ronaldinho mostrou mais uma vez toda a sua habilidade, encantando o Brasil com seu futebol mágico dentro do campo. E o Ronaldinho também traumatizou uma geração dentro de campo. Se hoje você vê jogadores deitados atrás da barreira em cobranças de falta, é por causa de lances como esse aí. Já no Querétaro do México, Ronaldinho mostrou que só a magia e malandragem não tem fronteiras. Em um lance genial, ele quase marcou um gol após o vacilo do goleiro. Pena que o gol não valeu, mas o show ficou registrado. E em 2005, a Nike lançou uma chuteira revolucionária. E é claro, quem melhor para testar do que o Ronaldinho. Ele fez embaixadinhas e acertou a bola três vezes no travessão sem deixar ela cair. Foi um momento tão inacreditável que muitos acham até hoje que foi montagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí São três mil no mundo. A minha é a 957. Você tem também, né? A minha é a 01. Achei minimamente justo. Claro, é. Mas eu adorava essa chuteira aí. Pô, época muito boa. Mas e aí, mano? Fala a verdade pra mim. O que aconteceu nesse comercial? Como sempre. Eu tenho o roteiro e aí começa a gravar e tu tem que fazer, né? Vou tentar fazer, né? E aí, seu ambiente, o cara pegou e falou Pô, tenta acertar no travessão ou tenta acertar perto do travessão? Não, eles te mostram ali, né? É isso e tal. Fazer a ideia é essa. Aí começa, conforme tu vai indo. Mas eu sempre dei sorte nas gravações. Normalmente eu acabo rápido. E normalmente é de primeira. Hum, hum. Pô. Aí eu dei sorte nesse. Mas era alguém que jogava a bola pra você atrás do gol? Como é que era? Não, tem que acertar a trave. Mas ela volta, pô. Quando ela volta, você domina. Até que você dá um... É só isso que tem que fazer. Acertar a trave, dominar. Acertar a trave, dominar. Não tinha ninguém que jogava a bola atrás de você pro gol? Não. Então é verdade esse vídeo, Ronaldo? Um milhão, meu Deus. E o Ronaldinho foi mais do que um jogador. Ele foi um artista. E seu legado vai viver para sempre. Seus lances mágicos inspiram milhões ao redor do mundo. E é difícil acreditar que veremos outro igual a ele. Então, se você é assim como eu, se emocionou com esses momentos, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comente aqui embaixo qual o momento mais mágico do Ronaldinho Gaúcho pra você. Ah, meia. Comente. Um. Comente. Para mim.